Música 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 Essa é a minha banda Eu espero que vocês aproveitem Ao máximo Vem Misturando com o dojo com o dojo daquilo Só fiz aquilo, já não me lembro Minha lucidez é incapacente, mãe é decente Tá vindo e quente Chata na cara, cérebro, brinque no cara Vai ter censurado o que pode nem com ela E na boca doce, cê pirata, tudo esgoto Gira chamando o Uber pra falar na casa dela Vem Amanhã vai lembrar-se, é irmão Vem meia dó, brinca Eu ganhei parouma Desenvolve leão São lendo, eu tenho pra ser Vem meia dó, brinca Vai ter censurado o que pode nem com ela Oh 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 Eu me tremei na tua Vem se acordar na minha Oh 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 É de vinte a perna Girando a cor nozinha Temer de abucho, chalizade, vergonha que nível Rádio, fogo da cabeça aos pés Eu joguei a ponte-bola, chegando embora e rebola E pede manna pra me dar como mais vez Infelizmente, infelizmente Eu pego o espaço e o parente Você devia ser visitado Só me viciar Se amanhã eu vou lembrar Sei lá Vem viver com a órbita Vem viver com a órbita Vem viver com a órbita Se amanhã eu vou lembrar Sei lá Óbita Eu quero ouvir Oh 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 Eu me peguei na tua Vem se apoia Oh 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 Chegando com a zona Óbita Sempre a pôr Eu quero ouvir você Eu me queimei na rua Vem se acordar na minha Beleza e me chão de ralha Tirando a cabocinha Eu acho que vocês estão bem assim Vem Eu sei que eu vou ouvir você é minha pôr somar Eu quero ouvir você é minha pátria lá Eu quero ouvir você é minha pátria lá Ela quer se acordar hoje na vó Eu sei que eu vou ouvir você na rua Eu quero ouvir você na rua Eu sei que você é casal Você não pode me ver O Minas Gerais Mas morri no mar, eu venho se caindo Hoje eu morro, não sei descansar, vou pesado Suas fotos de amém, de culpas, teve de água A demônio é só falecer e até o verão Pode me dizer que eu já não me enganar A gente vai passar de mim, mas eu não vou A gente vai passar de mim, mas eu não vou A gente vai passar de mim, mas eu não vou A gente vai passar de mim, mas eu não vou A gente vai passar de mim, mas eu vou te dizer de novo Vem, vem, vem Vai chegar a alta, clare e breve, minha boa celular Tô sempre por um tempo, sempre pode ir lá Tentei algum atalho, mas morri no mar Eu odeio cigarro e eu não vou Não sei a alta, clare e breve, minha boa celular Tô sempre por um tempo, sempre pode ir lá Tentei algum atalho, mas morri no mar Eu odeio cigarro e eu não vou Tentei algum atalho, mas morri no mar A gente vai passar de mim, mas morri no mar Vocês estão usando o seu? Tentei algum atalho, mas morri no mar 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 É o que mais no final, você mudou o assunto Sou artes real, sou indiferença, aquela coisa e tal Eu bato os meus caras pegues, eu fico mal E danço no amor, mas vem assim Uau, deixa eu me avisar numa onda infernal Vem, eu olho o carro e não tiro a bola, caiu mal Uau, 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 ela é... Vocês são muito legal Uau, deixa eu me avisar numa onda infernal Eu olho o carro e não tiro a bola, caiu mal Uau, 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 ela é... Uau, 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 uau Jeio, cheio de duas saindo o fundo do topo Na boca do povo, mas ainda te chamam de mim Nada de graça e eu não vouazar com a língua Só que eu Sinto tanta falta, nada eu tô de cima Meu povo – deep goμέ فيها – sozinha Ela não quer brincar de casinha, mas o povo me fala quem Vai tirar tua calcinha, quem vai te chamar de mim É quem vai dar tapa no bumbum Uau, deixa eu me avisar numa onda infernal É o anjo caído de avó e quero uau Uau, 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 ela é uau Uau, deixa eu me avisar numa onda infernal É o anjo caído de avó e quero uau Uau, 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 ela é uau Faça muito barulho Brookings, pra fazer aí Te pus num pedestal pra gente ficar junto Eu vi nós no final e cê mudou o assunto E sou artes real, aquela coisa e tal Você fica mal O quê? Meu ato não é normal Uau Eu vi nós no final e cê mudou o assunto Eu vi nós no final e cê mudou o assunto Eu vi nós no final e cê mudou o assunto